Lila, vamos montar a nossa árvore de Natal! Pinheirinhos, que alegria! Tralalalalá, chegou o Natal! Vamos montar a nossa árvore! Tralalalalá, é o Natal que vem chegando! Tralalalalá, chegou o Natal! Vamos enfeitar a árvore! Tralalalalá, tralalalalá! Juntas com alegria! Tralalalalá, chegou o Natal! É pra ver, caímos juntinhas! Tralalalalá, tralalalalá! Tá ficando bem bonita! Tralalalalá, chegou o Natal! Decoramos e cantamos! Tralalalalá, tralalalalá! Ser feliz por estarmos juntas! Tralalalalá, tralalalalá! Veja as luzes estão brilhando! Tralalalalá, chegou o Natal! Pinheirinhos, que alegria! Tralalalalá, tralalalalá! Feliz Natal! Feliz Natal! Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!